Bom, vamos repassar o plano de ataque ao ninho dos vampiros no parque de diversões desativado, pra que não fique nenhuma dúvida. Eu não quero que nenhuma dessas criaturas aladas escape dessa vez. Vamos exterminar todos eles. Você tá querendo desempreender, correto? Você entendeu muito bem o que eu disse. Vamos exterminar, aniquilar, matar. Ai, eu não acredito. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô ouvindo isso de novo. Doutor Ferraz, nós somos agentes da lei, não o Esquadrão da Morte. É isso mesmo. Ninguém aqui é assassino. Vocês são chatos. Isso sim. Indisciplinados, não discutam comigo. Quem dá as cartas aqui agora sou eu. É, vocês também complicam demais as coisas, hein? Esse parque de diversões aí vai tá cheio de vampiros. Todos eles querendo saltar nas nossas jugulades. Se precisar, eu vou atirar pra matar, sim. Com certeza. É o mesmo princípio do saudoso Fredo Cavalcante. Ou eles, ou nós. Matar mutantes vampiros é uma estratégia de legítima defesa. Pra nós e pra toda a população. Isso que vocês estão falando é horrível. É tenebroso. Mutantes contaminados merecem menos a chance de serem curados. Bom, você é suspeita pra falar. Por mais que você queira me convencer que é uma vampira do bem, que nunca atacou ninguém, que tá ajudando como o X-9, o D-Pencon, contra os vampiros, você não me convence. Mas o senhor vai se convencer. Quando eu perceber que a cura é possível. Quer um conselho? Fica na tua se não quiser voltar pra cela. Alguém quer levantar a bandeira dos vampiros coitadinhos ou eu posso continuar a repassar o plano? Isso é um absurdo. É revoltante. O senhor tá planejando um massacre contra os mutantes vampiros no parque de diversões. Nós vamos ter que denunciá-lo com a regidoria. Tudo que eu estou dizendo é atire se for necessário. Não, o senhor tá falando da mesma técnica que o freio do Cavalcante usava, que era terror total contra os mutantes. Isso é verdade. Silêncio, por favor! Quem não estiver satisfeito pode pedir demissão. Agora, por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo. Assim é melhor. Como eu estava tentando dizer antes de ser interrompido, nós vamos concentrar as ações no trem fantasma. É lá que está unindo as mutações com os genes de morcego. Qual é a abordagem que o senhor sugere? Nós vamos pegar os desgraçados de surpresa. Nós vamos deixar uma equipe do lado de fora pra bloquear a saída dos brinquedos. E vamos atacar pelos flancos ao mesmo tempo pra não dar chance de defesa pra aquelas criaturas medonhas. Como assim sem dar chance de defesa? E entenda como quiser a gente. O senhor está sugerindo que nós vamos entrar tirando a isso? É claro. Ou vocês preferem que a gente toque a campainha e pergunte pros vampiros se podemos entrar? Então vamos usar apenas armas não letais. Você não vai usar arma nenhuma, querida. Ou você acha que eu sou idiota de armar uma mutante vampira? Dá pra dialogar com esse cara. Se você não está satisfeita, não precisa ir. Menos uma vampira pra me dar trabalho. É lógico que nós vamos usar só armas não letais. Podem ver humanos, vítimas que foram capturadas pelos mutantes vampiros. Que se já estiverem contaminados, vão ser tão perigosos quanto eles. Que absurdo. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu é que não acredito que estou cercado de defensores de mutantes. Vem cá, isso aqui é um quartel ou é uma ONG pro mutantes? Acontece? Cala a boca, você! Chega dessa ladainha! Vocês têm rabo preso com as mutações. Eu conheço de cor a ficha de cada um de vocês. Mas eu estou aqui pra defender a sociedade da ameaça a todos os seres humanos normais. Todo mutante é um perigo em potencial. E se algum deles arreganhar os dentes pra mim, eu vou considerar isso uma agressão. E vou atirar, sim. Ilegítima defesa. E ai daquele que fica contra mim. Porque ou vocês estão do meu lado, ou do lado deles. Não existe meio termo. Mandou bem, chefe. Eu não vou colocar a vida de civis em risco. Eu vou usar armas de dados tranquilizantes, sim. Armas de fogo só em última instância. Eu não sou assassino. Eu estou com meus colegas. Eu não entrei pra corporação pra espalhar o terror, e sim pra defender a população. Façam como quiserem. O problema é de vocês. Só não ousem colocar em risco a vida dos meus homens por dó de uma dessas criaturazinhas das sombras. Eu prefiro vinte vampiros mortos do que um agente meio ferido. Deu pra entender? Agora sem mais discussões. Hora de exterminar mutantes vampiros. A CIDADE NO BRASIL Alô, Aline O negócio é mais sério que imaginava Aqui tá cheio de vampiros Eu percebi também que há pessoas desavisadas Possíveis vítimas e potencial Muito cuidado, Nath Não deixe que eles te reconheçam Eu vou tomar cuidado, Aline E outra coisa Eu já visualizei os líderes O DJ Vampiro e o parceiro dele Que estavam lá no baile Eles estão por aqui Ok, Nath Estamos prontos pra invadir o parque Vamos aguardar o final do vídeo Por favor, fiquem sobre aviso Que logo vou fazer contato Estão todos concentrados Perto do trem fantasma Eu acho que lá é o Ninho dos Vampiros Eu também tô vendo gente da casa do terror Ok, Nath Agora damos seu contato Tá vendo essa garota aqui? Ela é a Nath Aquela vampira traíra Que eu te falei Que se baldeou pro lado do Tepicom Ei, ei, ei Nossa Que susto que você me deu Desculpa Não quis te assustar É que eu te vi por aí Tão isolada Tão solitária Pensei a gente fazer companhia Fazer companhia? Pra mim? Como assim? Ah, não faz sentido Uma moça tão linda como você Ficar circulando por aí sozinha Aí eu pensei que pudéssemos fazer uma boa dupla Que tal? Eu e você? Uma boa dupla? Eu e você? Eu não tô entendendo Relaxa, boneca Só que é uma festa de vampiros Ninguém vai reparar se duas garotas bonitas Resolverem ficar juntas Se divertindo a valer Podemos lançar Tomar um drink Ou simplesmente ficar Respirando o ar fresco da noite Ah, entendi Você também tá querendo isso? Claro Até o momento você é a pessoa mais bonita que eu vi nessa festa Uma garota tão sexy e misteriosa Com lindos olhos amendoados E um cabelão Será que hoje é minha noite de sorte? Nossa Obrigada pelos elogios Nunca nenhuma menina falou assim comigo dessa maneira Comentando meus olhos amendoados Eu nem sei o que dizer Como é mesmo o seu nome? Ai, desculpa, engenho Como eu sou grossa Ninguém tem o direito de se aproximar de uma moça tão linda E tão doce Sem se apresentar Meu nome é Valkyria Valkyria com V E o seu é? Meu nome é... Meu nome é Jude Jude Isso mesmo Prazer, Valkyria Ora, ora, ora Jude Que lindo nome Gostoso de pronunciar Jude Engraçado Achei que seu nome fosse Nath Feliz B guy Juve Achei que seu nome fosse Nath Em